O Espírito, o Espírito e o Santo, se libera-te em princípio, é o crescente, é o crescente, é o crescente, é o crescente, é o crescente. Amém. Ó Maria, concebida sem canto, voltai por nós que recorremos a voz. Ó Jesus, perdoai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei-te e somente as que mais precisarem. Amém. Amém.